Leonardo está comigo aqui, mas antes do Leonardo falar, dá uma olhada nessas imagens, coloca as imagens aí, gente. Essa mulher, com o companheiro dela, estavam indo na direção, em rumo à maternidade, quando estava no elevador, o bebê nasceu dentro do elevador de um prédio. Olha pra você ver aí, né, o momento que eles saíam aí, mas a criança estava com pressa de virar o mundo. Olha lá, as imagens da câmera de segurança, como é que está, como é que está o mãe e filho aí, Léo, boa tarde. Oi, Aloares, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral, está todo mundo bem, viu? A mamãe, inclusive, está aqui onde eu estou agora, a Julinha está em casa, a Júlia está dormindo, descansando, está com 22 dias hoje, mas eu estou aqui com o pai e com a mãe, uma cena inusitada, um nascimento inusitado, né? O Danilo é o pai da Júlia, a Júlia apressada, resolveu vir mais cedo a este mundo aqui e nasceu no elevador. Você é obstetra, Danilo? Você fez o parto, então, da filha, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É isso, né? A Júlia resolveu vir de maneira mais rápida pro mundo e ela deu sorte que o pai era obstetra, né? E a mãe estava muito preparada pra passar por isso e foi um momento muito inusitado, né? Mas ela está bem, está com saúde, está todo mundo bem. Você já fez quantos partos hoje e como foi com o nascimento da Júlia? Olha só, é difícil mensurar essa quantidade, né? Mas acho que já foram cerca de 5 mil partos já até hoje, mais ou menos. Mas o nascimento da Júlia, assim como foi o da minha primeira filha, da Amanda, acho que fica marcado no coração, né? Ainda mais esse acontecendo no elevador do prédio, né? Desses partos todos, acho que esse foi o primeiro no elevador. Agora me conta, Débora, como que a Júlia está, você e como que foi esse momento do nascimento? A Júlia está super bem, graças a Deus. Eu também estou super bem, assim como foi o meu parto, né? Como foi rápido, depois a minha recuperação pós-parto foi bem tranquila. E aí a gente está em casa curtindo esse momento. E no dia, me lembra aí como que aconteceu tudo e avisou o marido? Ó, no dia eu estava bem tranquila, assim, nenhum indício de nascimento da Júlia pela manhã, até na hora do almoço. Almocei tranquila, ainda tinha uma acupuntura agendada para duas e meia da tarde. Almocei, dei uma cochilada e aí a hora que eu acordei, por volta de duas e vinte da tarde, eu comecei a sentir algumas contrações um pouco mais doloridas, até cheguei a pensar que fosse algum alarmezinho falso. Mas na hora eu comuniquei o Danilo, porque eu já estava com 40 semanas e seis dias, então já estava bem na hora mesmo da Júlia nascer. E aí eu comuniquei o Danilo nesse momento. E aí o Danilo já começou a organizar as coisas aqui no consultório para conseguir chegar em casa e me avaliar. E para nossa surpresa, a hora que ele chegou em casa, eu já estava com oito centímetros de dilatação, cerca de vinte minutos depois da hora que eu comecei a passar mal. A bolsa se rompeu, estava em casa ainda? A bolsa rompeu, eu estava em casa e um pouco antes do Danilo chegar. Aí o Danilo chegou, me avaliou, ele falou assim, não, a gente tem que ir para o hospital agora. Eu até comentei com ele, falei assim, nossa, eu não consigo chegar no hospital, ele não, a gente vai indo devagarzinho nos intervalos das contrações. Mas aí a Júlia resolveu, né Danilo, vir, nascer dentro do elevador. Como é que foi essa cena lá e teve a ajuda também da Débora? Então, a Débora chegou muito preparada nesse final da gravidez. E quando a gente entrou no elevador, ela teve uma contração mais forte e ela agachou nessa hora. Quando ela agachou, ela me fala, nessa hora eu estava com as malas de ir para a maternidade, quando ela agachou e disse que a Júlia já estava bem baixa, estava pesando lá embaixo e que ela ia nascer. Aí, nessa hora, eu soltei as malas todas e quando eu agacho para ver, ela já estava a caminho mesmo. Quando nasceu, eu coloquei no colo da Débora, falei, minha filha, seja bem-vinda, Deus te abençoe, que você seja muito feliz. E eu acho que o ambiente naquele elevador, sabe Léo, estava bem confortável, estava em paz, por mais inusitado que seja, né? Mas a gente estava tranquilo naquela hora. E assim, acho que a Débora estava muito preparada para passar por isso. E eu acredito muito que o parto, ele é um evento natural, né? Quem inventou o parto, ele é perfeito, né? Então, esse evento natural, às vezes, não cabe na nossa agenda, né? Esse tempo que a gente entende que é o melhor, às vezes é um pouco mais rápido, às vezes é mais demorado do que o esperado também, né? Tanto que no primeiro parto da nossa filha, da primeira filha, a Amanda, demorou cerca de oito horas quase. E agora, no parto da Júlia, pouco mais de 30 minutos, em trabalho de parto. Que história bonita, Luares. Pensa só, quando a Júlia crescer e entender da vida aí, contar essa história para ela, hein? Onde que ela nasceu, como foi o nascimento aí, como ela chegou ao mundo. História belíssima, parabéns, Danilo. E também a Débora, eu volto com você, Luares. Parabéns, né? Assim, foi uma história e tanto, né? Que ela vai ter para contar daqui para frente, os pais também, né? Que bom, né? Que a mãe estava preparada, o pai obstetra, estava tudo preparado. Isso foi muito bacana mesmo, né? Obrigado, viu, Leonardo? Parabéns aí ao casal, parabéns para essa criança também. Que essa criança cresça num mundo bem melhor que esse que a gente está vivendo e ajude a transformar muita paz.